Volkswagen Fusca 1300, 1983, amarelo, carros antigos à venda Veículo encontra-se na Clássicos Premium Visitação somente sob agendamento Fusca 1983 a gasolina, suspensão catraca, interior customizado O carro é exatamente como você vê nas fotos Excelente dirigibilidade Clássicos Premium é líder de mercado em seu segmento Entre em contato agora com nossa equipe especializada Atendimento personalizado Entregue em todo o território nacional ou exportação Aceitamos veículos em consignação Preço e disponibilidade Clássicos Premium.com.br Contato arroba Clássicos Premium.com.br Volkswagen Fusca 1300, 1983, amarelo, carros antigos à venda Veículo encontra-se na Clássicos Premium Visitação somente sob agendamento Fusca 1983 a gasolina, suspensão catraca, interior customizado O carro é exatamente como você vê nas fotos Excelente dirigibilidade Clássicos Premium é líder de mercado em seu segmento Entre em contato agora com nossa equipe especializada Atendimento personalizado Entregue em todo o território nacional ou exportação Aceitamos veículos em consignação Preço e disponibilidade Clássicos Premium.com.br Contato arroba clássicospremium.com.br Obrigado.